E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14 Uma coisa que intriga os cristãos é como obter resposta de Deus à oração. Cada cristão deve sentir o desejo de que Deus ouça a sua oração. Será anormal o cristão do qual Deus ouve a oração apenas uma vez, em 3 ou 5 anos, ou uma vez em 3 ou 5 meses. Muitos raramente têm experimentado uma resposta de Deus em suas orações. Não estou dizendo que não oram. Digo apenas que suas orações são ineficazes. Muitos crentes não têm a menor certeza de que Deus ouve suas orações. Não sabe se Ele respondeu ou não, enquanto não conseguirem aquilo pelo que oraram. Não tenho a menor convicção no começo. Como cristãos, deveriam ser espiritualmente ricos, mas nos tornamos pobres por não sabermos orar. Quão pobres seremos se nossas orações forem ouvidas apenas uma vez a cada 3 ou 5 anos? Já mencionei muitas vezes que nenhum cristão pode viver em um estado de orações não respondidas. Quão terrivelmente deve ter caído? Hoje gostaria de examinar como é que o cristão deve orar. Quão cedo deve sua prece receber resposta? Que confiança tem ele após haver orado? Qual será a conclusão disso tudo? E onde podemos adquirir todo esse conhecimento? Podemos obtê-lo através de nosso conhecimento de Deus. Se fizéssemos essas perguntas a pessoas diferentes, elas provavelmente assinalariam mais de 10 itens aplicáveis à oração, tais como o abandono do pecado, a necessidade de ter fé e a necessidade de orar de acordo com a vontade de Deus. O problema é que muitas pessoas conhecem a oração apenas através da Bíblia. Não a conhecem na presença de Deus. Leem a palavra e extraem dela as condições para orações respondidas. Aprendem tudo através da Bíblia e não por intermédio de tratamentos com Deus. Não adianta muito, portanto. Precisamos passar tempo na presença de Deus e aprender a tratar com Ele, bem como a ser tratados por Ele. Assim, viremos gradualmente a conhecer que Ele requer de nós. Conhecer a Deus em oração não acontece a um acaso, nem pelo ouvir, nem pelo que digo agora. Um guia turístico só pode indicar um lugar a alguém, mas não leva o turista àquele lugar. Se ele não for até lá, não terá experiência alguma desse lugar específico. Irmãos, façam de conta que têm um desejo, uma petição que querem que Deus atenda. Oração a Ele a respeito dessa questão. Podem orar fervorosamente ou casualmente, longa ou brevemente. No entanto, o mais estranho é que vocês nunca pensam em conhecer a Deus nessa hora de oração. Não se importam realmente se Deus responde ou não a sua oração. Por exemplo, pedem a Deus que lhes dê um livro. E se Ele lhe der o tal livro, considerarão isso como recompensa da parte dEle. Deveriam saber, entretanto, que não é apenas um livro que receberam. Também adquiriram conhecimento de Deus. Na verdade, estão aprendendo a orar de maneira tal que recebem uma resposta dEle. Receber o livro é muito insignificante, Mas saber como orar e ter resposta à oração é um conhecimento extremamente precioso. Através dessa hora de oração, vocês chegam a conhecer a Deus um pouco mais. Nosso conhecimento não deve vir apenas da leitura da Bíblia. Precisamos recebê-lo diretamente de Deus.